Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta com mais uma dica de análise de tabelas e gráficos. Olha só, pula o texto, vai direto saber o que o cara quer. Se tiver que voltar no texto, você já volta sabendo o que é necessário. Então vamos lá. O mês em que se tem a maior diferença entre o número de casos das doenças de tipo A e B. Ele quer o mês que tem a maior diferença do A e do B. Aqui no gráfico, doença A é o preto, doença B é o pontilhado. Para você ter a maior diferença, você precisa pegar o cara que está mais lá em cima e o cara que está mais lá embaixo. Mais embaixo é esse, com mais em cima é esse. Então com certeza a diferença é em setembro, marco V da vitória. Se você quiser fazer a conta, 1.200 menos 100 dá 1.100, nenhuma outra diferença vai ser assim. Show de bola? Então análise de gráfico é isso. Show? Então inscreva-se aqui na nossa lista VIP, vai cair no Enem e receba conteúdos exclusivos da galera da lista. Valeu? Um beijo, até a próxima dica.